Ué galera, cheguei, voltei pro YouTube, tô ligado, falando em português. Sabe o que acontece? Eu tava meio inseguro em falar em português porque eu fiquei muito tempo fora do Brasil. Ainda tenho meus problemas em falar português, mas eu tenho muita gente, cara, muito querida, do meu coração, que não entende inglês. Então, esse vídeo vai ser completamente dedicado pra vocês. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos dar um rolezinho em Sidney, irmão, demorou! Então, galera, o negócio é o seguinte, eu tô ficando aqui num lugar que se chama Bondi Beach, que é a praia de Bondi. Eu vou mostrar pra vocês, essa praia aqui é uma das praias mais bandaladas que tem em Sidney. E o teu irmão tá aqui, tirando onda, demorou! Então é o seguinte, galera, agora eu tenho que ir no banco, porque o banco me mandou dois cartões, eu não sei porquê. Tá querendo que eu gaste meu dinheiro, né, seu safado? Então é o seguinte, no caminho do banco eu vou passar ali na beirada da praia, então vocês podem vir comigo. Vamos lá! Então, galera, hoje o que que eu vou mostrar pra vocês? Vamos dar um rolezinho em Sidney, tá ligado? O cara tá filé! É! Então é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona o sistema de transporte aqui, o ônibus. É muito interessante, eu acho que vocês vão curtir. Vamos chegar ali no banco, eu tenho que resolver esses problemas. E vamos num lugar muito especial em Sidney, que é uma surpresa! E aí galera, eu vou compartilhar uma parada com vocês, porque eu fiquei meio bolado quando eu cheguei aqui. Eu não entendi nada, sacou? Tipo assim, em todo lugar que eu ia, eu via a bicicleta abandonada. Então sabe aquelas bicicletas que a gente aluga por, sei lá, dez reais um mês e tal? Então aqui tem uma parada diferente. Aqui você bota o cartão na bicicleta e você leva, mas você pode deixar a bicicleta onde você quiser. Você não tem que botar a bicicleta num lugar, num setor, numa base. Eu achei muito estranho isso. Então aqui, olha só essa bicicleta. Tudo abandonada. Estão tudo abandonada. Eu vou te mostrar vários lugares que a bicicleta tá assim, abandonada, no meio do nada. Largada, largada, largada. Sinistro. Então galera, se liga. Esse aqui é meu banco. Vou entrar aqui agora. Tu vai ver a diferença. Banco Brasileiro, e um banco aqui na Austrália. A diferença é louquíssima. Uma balinhazinha suave. De repente duas até. Banco aqui na Austrália. Ele é o seguinte nome. Loucura. E aí galera, o banco. Tudo aberto, tudo liberado. Poné, pochete. Tudo aqui. Não tem problema nenhum. Agora que chegamos aqui. Então eu preciso mais do cartãozinho. E tudo que eu tô fazendo aqui hoje eu nunca fiz. Então eu não conheço nada. E... Tô indo com vocês. Fazer a primeira vez. Hahaha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Olha só. Meu Fica com a ponte aí. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.